Olha, iniciaremos, terminando aqui, já vocês já estão anunciando, a gente inicia uma grande campanha na Arquidiocese, que também pode ser propagada em todo o estado, em todas as nossas dioceses. É, vendo a realidade da fome de muitas famílias, vendo a realidade da subnutrição, desnutrição de nossas crianças, vendo a realidade com a qual nós estamos caminhando no nosso país, cortando-se verbas para a educação, cortando-se verbas para a merenda escolar, cortando-se ajuda para o nosso povo, nós estamos na situação de ser o estado do Brasil, que tem 33 milhões de pessoas nesta linha de pobreza, baixando cada vez mais. Aí surgiu a ideia de terminar deste evento, começarmos esta grande campanha. Agora seria a campanha de, que eu vou chamar de Bem-vindo, bebê. É um bem-vindo que nós temos que dar com obras, fazendo alguma coisa, para que as nossas crianças não sofram, para que as nossas crianças tenham escola, para que as nossas crianças tenham merenda, para que as nossas crianças sejam ajudadas. Aí eu chamo assim, salvemos nossas crianças, salvando nossas famílias. Aí será esta campanha que estamos fazendo, formatando com a ajuda de todos, e recolhendo ideias para a partir de amanhã começarmos a lançar isto. Ou seja, cada pessoa na diocese vai ser convocada para adotar uma criança, adotar uma família que mais precisa. E os nossos movimentos das paróquias, principalmente ministros extraordinários da Eucaristia, anselhas, acólitos, irão fazer também esta campanha, levando todos os movimentos, o Conselho de Leigos e todos os outros movimentos, estaremos nós irmanados. Primeiro, para fazer um levantamento em cada paróquia, de quantas famílias existem necessitando desta ajuda. e depois facilitar a distribuição de tudo isto. E também constatar, escrevendo quantas crianças nós temos nesta idade, fora da escola, que não tem lanche na escola, que estão nesta linha de fome e agora de subnutrição. Então esta campanha vai exatamente caminhar até o próximo Natal, onde faremos uma grande noite de festa, celebrando a redução desses índices, celebrando a redução da fome, das dificuldades que estamos passando no nosso estado, na nossa cidade nacional e em nossas paróquias. Então todos estão convocados, agora arregaçarem as mãos e começar com seus paróquios, com seus administradores de paróquia, começar esta grande tarefa, esta grande campanha em prol da vida, levando cada vez mais a esperança. É a nossa igreja que procura viver a comunhão, a participação e a missão. Esta é a nossa missão e aqui, neste momento, começa o desafio da nossa missão. Bem-vindo a todos, para poder dizer comigo e com a igreja, bem-vindo, bebê. Salvemos nossas crianças, salvando nossas famílias. Amém. Amém.